Fala, galera! Beleza com vocês? Todd na área. Vamos para mais uma aula de química, galera. Métodos de separação de mistura. Mas já vou pedir para você que está acompanhando o meu canal, deixar aquele like maroto, curtir, compartilhar, avisar os amigos, se inscrever e ativar o sininho de notificações. É de graça, galera. Não vai gastar nem 5 segundos para fazer tudo isso, beleza? Pergunta para o Todd. É o seu canal que está começando agora. Bom, galera, como que se obtém substâncias puras a partir de misturas? Certo, você consegue obter substâncias puras a partir de misturas analisando as características de ponto de fusão, ebulição e densidade. No caso de mistura, se for desejável obter cada um dos componentes separadamente, nós devemos lançar mãos de métodos de separação, cuja escolha vai basear-se no tipo de mistura ser separada. Se é uma mistura homogênea, se é uma mistura heterogênea, partimos desse pressuposto. Nas condições do material e do tempo disponível. Esse fator é extremamente importante. Em muitos casos, é necessário a utilização de mais de uma técnica, em modo sequencial, a separar diversas substâncias. Então, primeiro, filtração. É feita a filtração fazendo-se passar uma mistura por um filtro comum. Exemplo, aspirador de pó, água e areia. A filtração pode ser feita a vácuo. E é feita utilizando-se o conjunto formado por um funil de bunker, kitassato e sistema de vácuo. Nesse caso, a filtração a vácuo é escolhida quando a filtração comum vai demandar demasiado tempo, ou quando as partículas sólidas são tão pequenas que acabam por entupir o filtro. Centrifugação. A mistura é colocada em um tubo de uma centrífuga que rota a soro em alta velocidade. Por a ação dessa força centrífuga, faz com que as partículas de maior densidade depositem-se no fundo do tubo. Exemplo, na separação de hemácias do soro do sangue. Decantação. Ela é feita deixando-se em repouso uma mistura de componentes com diferentes densidades, onde o componente mais denso se depositará no fundo desse recipiente, depois de um certo tempo. Para a separação de dois líquidos, utiliza-se um funil conhecido como funil de bromo ou balão de decantação. E é muito usado, por exemplo, para separar água e óleo. Separação de flocos de sujeira no processo de tratamento comum à água. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada baseia-se na diferença de solubilidade de dois sólidos misturados em um determinado líquido. Por exemplo, mistura de sal e areia. O que você faz? Acrescenta água como solvente. O sal, então, solubiliza-se nessa água, permitindo a separação da areia. Outro exemplo, mistura de ouro e areia. Nas minas, o mercúrio líquido é utilizado para solubilizar o ouro. E após a vaporização do líquido, obtém-se o ouro. Destilação simples. Baseia-se no aquecimento de uma solução em um balão, a temperatura de ebulição de um dos componentes, utilizando-se um sistema de condensação. Condensador. O que permite o resfriamento desse vapor e a separação deste na forma líquida, enquanto que o componente de maior ponto de ebulição fica retido no balão. É um belo método a destilação simples para separar água e sal. Já a destilação fracionada, ela tem como base diferenças nas temperaturas de ebulição dos líquidos. Coluna de fracionamento entre o condensador e o balão de aquecimento. Acaba baseando-se nas diferenças de temperaturas de ebulição de líquidos, que estão formando uma mistura homogênea. O componente com menor temperatura de ebulição tem maior facilidade para ultrapassar a coluna de fracionamento, sendo coletado primeiramente e logo depois seguido pelos demais líquidos com pontos de ebulições um pouco maiores. É um belo processo para separar diferentes componentes do petróleo. E nós não podemos deixar de falar que existem outros métodos de separação não tão importantes, como a catação, que é a separação de sólidos em grãos com as mãos, peneiração, separação de sólidos de diferentes tamanhos de partícula utilizando uma peneira, separação magnética, que é a separação de um material magnético através de um ímã, levigação, que é o arraste de sólidos de baixa densidade por meio de correntes de água, permanecendo no recipiente os sólidos de maior densidade, flotação, importante galera, separação de sólidos de diferentes densidades suspensos em um líquido, utilizado muito isso no tratamento de água e no tratamento de esgoto. E é claro, a evaporação, que é a separação do sal da água do mar por evaporação natural, que é um processo que leva mais tempo. Vamos para os exercícios então galera! Exercício número 1. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinala a alternativa que apresente o método correto de separação de uma mistura. Letra A. Uma mistura homogênea pode ser separada através da decantação? Falso. Utilizamos para isso a destilação. B. A mistura álcool e água pode ser separada por filtração simples? Falso também. Filtração ocorre da separação de misturas heterogêneas. C. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação? Primeiro que a maioria dos gases formam uma mistura homogênea, mas suponhamos que existam partículas de poeira presente. Então nesse caso, considerando fumaça ou mesmo partículas de poeira, não dá para usar a decantação. D. Podemos afirmar que, ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras? Não necessariamente. E. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido, líquido é a destilação? Perfeito, galera. Imagina que é água e sal. Você usa a destilação simples, ok? Questão 2. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó utilizado na limpeza doméstica é a... É, quem assistiu a videoaula percebeu que eu falei como que é o método que funciona o aspirador de pó. Letra A. Filtração? Perfeito. Dentro do aspirador, existem filtro que separa aí as partículas maiores do ar. Ficamos com a letra A. Galera, inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe, é muito importante para mim. Um grande beijo e abraço para vocês. Sucesso no Enem e sucesso no vestibular. Tchau, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí